Música O plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora ficou lotado nessa quarta-feira, 29 de março, durante a cerimônia de instalação da edição 2017 do Parlamento Jovem. A solenidade contou com a participação dos vereadores, do vice-prefeito Antônio Almas, além de representantes das escolas e da Universidade Federal de Juiz de Fora. No início da cerimônia, o coral do Colégio dos Jesuítas emocionou o público presente. Só uma palavra me demora, aquela que o meu coração não diz. Nesse ano, o tema do Parlamento Jovem será a educação política nas escolas. O Parlamento Jovem acaba auxiliando as escolas no seu processo pedagógico, que vai além do papel da escola de formação de conteúdo para esses estudantes. Então ele envolve estudantes na vida cívica do país, aí repito, construindo a sua cidadania, formando a sua cidadania, tendo um senso crítico e que possa estar se situando nas situações que a gente está vivendo no país atualmente. Nós temos dois objetivos principais com esse programa, que é a primeira a formação política dos jovens que vão participar. E o outro é atrair jovens liderantes para a política. Nós tivemos exemplos de vereadores mirins que foram candidatos a vereadores nas eleições. Então a gente quer também trazer o jovem para a política. Representando os estudantes das edições de 2016 e 2017, duas alunas subiram na tribuna e falaram sobre a participação dos jovens na política. Na vida política, na hora de votar mesmo, é muito importante que eles se interessem para saber quem eles estão escolhendo para representar, para que depois não reclame das escolhas dele e seja escolhido melhor para todos. Eu espero muito que me ajude também mais a me direcionar sobre quem eu vou escolher para ficar aqui na câmera, para me representar. Porque hoje em dia está meio difícil escolher, né? Então acho que com isso vai me ajudar bastante. A pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ana Lívia de Souza Coimbra, falou sobre a participação da UFJF no projeto. Nós compreendemos que a política é uma via de transformação da sociedade que pode superar a injustiça, a desigualdade e melhoria das condições de vida. A expectativa dos alunos participantes dessa edição é de muito aprendizado. Espero que a gente aprenda muito sobre vários assuntos que são relacionados com a cidade e que os jovens tenham maior participação política dentro de Juiz de Fora. Colocando os jovens para ajudar, entendeu? A compreender mais esse lado político. De 2017, cinco escolas participam do projeto. A Escola Estadual Professor José Freire, o Colégio Apogeu, o Colégio dos Jesuítas, o Colégio São José do Instituto Viana Júnior e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que esse ano faz sua primeira participação. A Escola Estadual Professor José do Instituto Viana Júnior e o Colégio dos 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 Júnior.